Nós temos o torno do carinho, Raí e Edimento! E Edimento! A sala de todos os conhecimentos! E bora para o Neto! Vamos começar com essa. Ui, ui, Edimento! Sucesso na Segredo do Carinho! Segredo! A sala de todos os conhecimentos! Segredo! E o que eu faço? Toda a vida! Eu sei! Eu sei! Não dá mais! Canta comigo, Raí, Vambora! Eu não consigo desfusar! Não posso voltar! Sabe, tem um segredo pra lutar! Não dá mais! Eu te amo pra lutar! Eu te amo pra lutar! Eu te esconder! Eu te amo pra lutar! 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 Eu te amo pra lutar!